Touro, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, Touro, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, Touro, nunca faça nada aí na tua energia. Para leituras particulares e mapa numerológico comigo, meu site, meu contato, eles sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Quero convidar você também, Taurino, a vir aprender a ler o Tarot comigo, no nosso curso de Tarot, Caminhos da Consciência, e a cuidar, Touro, da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixe o nosso e-book de banhos energéticos aqui abaixo e todas as outras informações que foram citadas aqui também. Vamos lá então, vou abrir a sua leitura com o Oráculo dos Delfos. Touro, por favor, espiritualidade da luz. O que é que Touro precisa saber ouvir nesse momento? Amor singular. O Impulso inicial. A felicidade. E a lua. Clarifica o amor singular, por favor, espiritualidade. A curiosidade. Entendi. Eu vejo aqui uma coisa, Touro, que assim, essa parte, tá, essa primeira parte não é para todo mundo, mas aqui alguém mantém aí um amor secreto por alguém, ou alguém mantém um amor secreto por você. E aqui me fala, inclusive, de stalker, né, alguém podendo estar observando você, não no sentido negativo, dá para te prejudicar, mas alguém aqui observando você em rede social, ou até mesmo na sua vida aí física, né. Então, por exemplo, a pessoa ali sabe que você trabalha em tal lugar, e ela fica te olhando, ela fica te observando. Ou pode ser que Touro observando também essa pessoa, tá. E o que que acontece, Touro? Aqui, se esse caso, né, ele é para você, essa parte da leitura, ela é para você, o que que a espiritualidade, ela está falando? Faça algum movimento. Porque aqui pode haver, sim, uma questão que ela é muito recíproca na tua vida, tá. E se é uma pessoa, pode ser que essa pessoa, ela faça movimento aí em direção a você, e você também perceba que, assim, nossa, alguém interessante, vale a pena eu apostar nessa pessoa. Agora, aqui tem uma outra situação também que não é para todo mundo, né. Então, pode ser que tenha grupos aqui diferentes de pessoas que a espiritualidade, ela vai abordar nessa leitura. Aqui eu vejo agora, Touro, não uma pessoa, mas uma situação, tá. Aqui eu vejo alguém que, assim, é apaixonado por algo, por fazer alguma coisa, por desenvolver alguma coisa, sente, assim, que pode se dedicar muito mais a isso, porém, não iniciou isso ainda. Então, a gente pode estar falando de um projeto, de um estilo de vida, de uma atividade física, ou algo que você quer voltar a fazer, porque a Lua, ela está aqui na sua leitura falando também de passado. Exemplo, antes você fazia uma atividade, e aí você pegou outras responsabilidades, outras coisas que eram aí mais necessárias, né, naquele momento você precisou parar de fazer essa atividade. Agora você quer o quê? Retornar, né, retomar essa atividade aí na tua vida ou esse projeto. É um período também, Touro, muito favorável para que isso possa acontecer, tá. Aqui fala aí de uma energia muito voltada para três meses. Então, por exemplo, os próximos três meses para você é um período para você retomar alguma coisa também. Principalmente, né, com essas questões aí de retrogradações que a gente tem durante o ano, são situações que, às vezes, determinadas coisas vão parar, vão ser pausadas na nossa vida, ou nós mesmos vamos pausar aquilo ali, porque não é hora de continuar, ou tem coisas que são mais necessárias naquele momento, né, na nossa vida real aí, no nosso dia a dia. Então, aqui, se você realmente sente uma paixão por algo, por fazer algo, desenvolver algo, aqui eles estão falando o quê? Tome o impulso inicial, dê o primeiro passo. E aí, dentro disso, Touro, eu quero falar uma coisa para você também, que é o seguinte, lembre-se de uma coisa, aqui é o primeiro passo. E para você que deixou algo pelo caminho e agora você vai voltar e vai pegar isso de volta, no sentido de projeto, trabalho e esse tipo de coisa, o que eles estão falando? Sabe que é o primeiro passo após esse caminho que você parou. Então, cuidado aqui também é com a autocobrança, em querer catar tudo de uma vez só e fazer tudo de uma vez. Não, aqui eles estão falando, dê o primeiro passo, é o impulso inicial. Ou seja, não se preocupe aqui com o destino final. Não se preocupe com aonde você vai chegar, como você vai chegar, como que será, né? Fica aquela coisa de ficar vislumbrando o que pode e o que não pode acontecer. Dê o primeiro passo, porque é durante o caminho aqui que você vai perceber que uma hora ou outra você está mais perto de alcançar aquilo que você quer, tá? Não fique somente na curiosidade, naquela coisa de... Eu sinto aqui na sua leitura, Touro, pode ser que até venha aqui, quando a gente for utilizar o Tarot, tá? Mas eu sinto aqui um 5 de Copas ou um 7 de Copas também, que fala muito da gente... Como que eu posso dizer pra você? Da gente criar possibilidades, mas não sair do lugar para poder abraçar essas possibilidades na realidade. Sabe quando você fica assim, olha, se eu fizer isso, vai ser assim. Se eu fizer aquilo outro, vai ser de tal forma. Se eu fizer desse jeito, vai ser assim. E na verdade a gente não sabe, né? A gente só vai saber agindo. Então justamente aqui por isso que eles estão falando. É o impulso inicial. Então se você estava aí cogitando, né, mil e uma possibilidades, que era isso que eu ia falar que eu me esqueci. Se você estava cogitando aqui mil e uma possibilidades, é hora de você agir com uma delas, pelo menos, tá? Aqui me fala de uma coisa muito original, tá? Se é um casal, é um casal muito original. Pode ser um casal até bem diferente. Eu vejo aqui uma coisa também que pode ser confirmação para alguém, tá? Que são duas pessoas, mas uma pessoa mais nova. E a outra pessoa, ela é bem mais velha do que a pessoa que é mais nova. É só uma confirmação que eles estão dando aqui para alguém. Vamos ver o que é mais touro com o taru. Touro, clarifica para mim, por favor, a espiritualidade da luz. O amor singular. A morte. E um dois de ouros. O início disto na tua vida, touro, seja o relacionamento, seja uma amizade, talvez, seja aqui a questão do projeto, do trabalho, etc. Isso vai trazer para você uma transformação, tá? Só que é o que eu falei. Por isso que eles disseram aqui que é um impulso inicial. Porque a carta da morte não é algo que acontece de hoje para amanhã. No sentido de processo, né? Claro, uma finalização pode acontecer de hoje para amanhã, né? Eu posso sair de um emprego de hoje para amanhã. Mas tem todo um processo também, depois dessa finalização que acontece. E aqui me fala se o seu caso, ele pode envolver matéria, dinheiro, isso também vai melhorar na tua vida. Esse aspecto também será transformado. Se é um projeto, por exemplo, e esse projeto ele pode trazer para você dinheiro e depois, fala sobre isso também. Se é um relacionamento, é um relacionamento que ele vai aqui trazer, sim, para a sua vida, alguns desafios, porque o Dois de Ouros, ele pode falar sobre isso também. Mas são desafios que vão trazer crescimento e evolução. Porque é o que eu falei, que existe uma originalidade. Mas essa originalidade, ela me traz algo diferente também. Então pode ser, por exemplo, alguém que é o seu oposto complementar. Entende? E aí a pessoa, ela é o seu oposto complementar. É complementar, sim. Mas também é o oposto. Então tem coisas que você vai aprender com aquela pessoa, e aquela pessoa vai aprender com você. Entende? Só que aqui existe uma transformação muito profunda. Clarifica para mim a morte, por favor. Olha aí. O diabo. E por que existe essa transformação, né, touro? Porque ao mesmo tempo que existe uma paixão, existe um medo. Não é tão que o diabo aqui no Tarot das Bruxas, ele se chama a sombra. E você tem ali duas figuras se escondendo, né, de uma figura meio maquiavélica, né, que parece ali uma caveira. Então aqui existe aquela coisa de medo e desejo, né. Paixão e medo. E talvez, touro, inconscientemente falando, ou conscientemente falando, eu não sei, né, quem é você, você até saiba aqui que isso pode realmente mudar a sua vida, tá? Pode transformar a sua vida. Aqui pode ser, por exemplo, uma pessoa também que ela já está aposentada, né, e aí ela vai desenvolver alguma coisa e ela vai precisar sair dessa zona, né, de conforto que ela tem da aposentadoria. Não no sentido que você fica à toa, tá? Não é sobre isso, mas exemplo. Leonardo, hoje eu sou aposentado, eu cuido ali da minha casa, da minha família, das minhas coisas. Se eu pegar alguma coisa, como por exemplo um trabalho, um projeto, eu vou ter que reorganizar tudo isso e talvez deixar algumas coisas aí para depois. Ou deixar algumas coisas de lado. Se eu ficava, por exemplo, o dia inteiro ali cuidando da casa, eu vou cuidar da casa de manhã porque de tarde eu vou me dedicar a esse projeto. Mas eu tenho medo, receio, né, do que isso pode causar na minha vida. Eu vejo aqui, touro, coisa boa. Até porque o diabo com a morte fala de uma coisa que é assim. A partir do momento que eu enfrentei o meu medo, eu venci ele. Então ele cai por terra e eu tenho aqui o que é uma evolução na minha vida. Eu não sei se você já ouviu falar de uma coisa, touro. O que você tem medo é o que você deve fazer. Não no sentido aqui de coisas ilegais, né, ou de coisas que vai prejudicar a sua vida, a sua saúde aí, a sua caminhada. Não. Mas eu vou te dar um exemplo. Ah, eu tenho medo de... Água. Vamos colocar assim. E aí eu não entro lá no mar, na praia, onde eu vou, né. Então o que eu posso fazer? Começar a fazer uma aula de natação. E procurar, inclusive, uma aula de natação que vai ter um momento que eles vão levar a gente até a praia. Porque eu vou vencer esse medo. Então eu vou transformar a minha vida, vou tirar da minha vida o quê? O diabo. Porque o diabo é uma limitação. O diabo é uma limitação que ela é, inclusive, inconsciente para alguns. E pode ser aquela pessoa que ela abraça aquele medo. E não abraça aqui de falar assim, eu vou abraçar esse medo, eu reconheço que eu tenho ele, eu vou ir lá dar um jeito de vencê-lo. Não, ela abraça, ela se contenta com aquilo e ela fala assim, ah, eu sou assim mesmo, né. Eu sempre tive medo de água e eu vou morrer assim. E não é assim, porque tudo aquilo que você tem medo é o que você veio desenvolver. É o que você veio trabalhar nessa vida aqui. Então não adianta você fugir da raia, porque quanto mais você fugir, mais ela vai ir atrás de você. São os desafios, né, que a vida, ela te coloca, tá. Então sim, ter uma transformação, você não está errado aqui em relação a isso. O que que é a curiosidade? Valete de ouros. E um rei de copas, mais um. Olha aí, eu falei, cinco de copas, olha ele aí. Ele veio aqui na sua leitura. Lembra que eu falei que eu estava sentindo a energia dos cinco ou dos sete de copas e ele apareceu aqui, tá. Aqui existe um receio, touro, também de... Por isso que ou você ou essa pessoa, né, ela pode estar só observando algo. Ou quando não é uma pessoa pra você, né, é algo que é você que vai desenvolver, você que vai iniciar, você fica só imaginando que é o cinco de copas aqui. E às vezes, além de você imaginar, você se entristece, né. Porque aí você imagina meio uma coisa, mas você não está agindo, a sua mente começa a entrar numa grande confusão. Ela começa a cogitar muita coisa, ela não sabe o que ela deve fazer. E aí começa a vir o medo, né, dessa energia do diabo, como que isso pode mudar, transformar a sua vida. E sim, aqui tem um homem, né, pra alguns aí de vocês, que é esse rei de copas, tá. Entendi. Aqui eles estão falando uma coisa, touro, que é assim. Pra você que, o seu caso, é uma outra pessoa, né, observando você, querendo chegar até você, essa pessoa, ela tem um receio de chegar até você. Por quê? Porque ela não sabe se ela vai conseguir aquilo que ela quer. Que é esse página de ouros aqui, que é uma oportunidade com você. Seja de amizade, ou seja de relacionamento afetivo. Ou seja, uma amizade que vai começar, depois vai para o lado aí de um relacionamento afetivo. Ela tem medo, o quê? De se arrepender. Não de se arrepender por, de repente, depois conhecer você e falar, nossa, touro, não é nada daquilo que eu imaginava, né, eu me arrependi. Não. Mas de fazer o movimento e não sair conforme ela queria. Conforme ela gostaria. E ela achar que, ah, sei lá, vou me frustrar ou algo desse tipo. Até porque rei de copas e cinco de copas é o mesmo naipe, né, que é o naipe da água. Então é o naipe da água. Então é uma pessoa que, por exemplo, ela é muito sensível, né. De repente ela receber um não pra ela é difícil. E para o, pelo outro lado, pra quem é outro grupo, né, que não tem a ver com uma pessoa, que também fala o seguinte. Alguns podem ter um receio de aproveitar essa oportunidade, né, se entregar pra essa paixão aqui que existe em relação a esse projeto, esse trabalho, ou seja o que foi pra você, e depois você se arrepender. Devido a mudança que vai causar na tua vida. Mas é uma mudança positiva. O que é que é a lua, por favor? Olha aí, três de espadas. Se você, touro, já teve alguma decepção no seu passado em relação a esse tipo de situação que a gente está falando aqui, né, que são grupos diferentes nessa leitura, o que é que eles estão falando? Isso já está superado. Isso está no passado. E no passado vai ficar. Então não acha que no presente vai acontecer de novo, ou no futuro, né, vai acontecer de novo o que já te aconteceu. Aqui você já tem uma experiência desse três de espadas aqui, que é uma dor, uma frustração, né, alguma expectativa que foi quebrada. Pode ser que você tenha sido traído, ou você descobriu aí alguma mentira, alguma infidelidade, agora você acha que isso vai acontecer de novo, e você, ó, dois de espadas, você vai lá e se fecha. Por que que você se fecha? Para que o três de espadas não aconteça de novo. Mas quem é que disse que vai acontecer? Quem garante isso pra você? Aí a gente vai entrar aqui nas coisas que a mente cria, do cinco de copas. Por isso que veio aqui canalizado pra você. Porque é bem sobre isso. E além do mais, touro, o dois de espadas é quando eu negligencio o meu lado emocional, que é onde está essa paixão, esse amor, esse desejo todo aqui, seja qual for aí o seu caso. Aqui, na sua leitura, vem um sentimento, né, que ele não está nas cartas, mas sabe quando você gosta de uma coisa e você tem que esconder isso? E você passa um longo período da sua vida frustrado? É mais ou menos isso aqui que eu vejo para alguns aí de vocês, tá? Só que tem a oportunidade de acabar. Tem a oportunidade de ser aí diferente. Ok. Aí eles falaram uma coisa aqui também, touro, que é o seguinte, tá? Mesmo que você tenha tido essa decepção aqui no seu passado, o impulso inicial na sua leitura, o que ele está falando pra você, pra você ter como consciência, né? Vamos aqui supor que você faça esse movimento, como está sendo mostrado aqui na leitura, e de alguma forma você perceba que assim, não é muito bem o que eu imaginava. O que é o conselho aqui pra você? Saiba que você fez o que você podia fazer. Então você vai sair disso, ou tentar de novo depois, com uma consciência tranquila, sabendo que a sua parte você fez, e você não ficou aqui cogitando possibilidades, e aí chegar lá no final da tua vida, você olhar pra trás e falar assim, nossa, mas eu poderia ter feito tal coisa, mas eu perdi tal oportunidade. Eu até comentei aqui umas leituras para trás, que eu pego muito esse tipo de pessoa em leitura particular, onde a pessoa, ela poderia hoje viver uma vida diferente, mas ela não quis aproveitar oportunidades que ela tinha. E hoje ela reconhece que ela poderia ter aproveitado, né? Então não é o tarô falando pra pessoa, olha, você não aproveitou aqui uma oportunidade que você tinha, não. A pessoa, ela já chega falando isso, ela já reconhece isso, entende? Então aqui, para que você não passe por isso depois, cuidado com essa energia, tá? E o louco, né? E esse louco aqui, touro, ele mostra o quê? Essa mudança que a gente falou na sua vida. Por quê? Toda morte, né, simbólica, ela vai trazer um renascimento, uma nova vida. A vida não acaba, não é verdade? Então aqui, se você vence um medo, um receio, você se transforma numa nova pessoa, porque você se sente muito mais empoderado, muito mais encorajado, sabendo que você venceu um medo. E se você venceu um, você venceu outros também. Vamos saber, touro, qual é o conselho final pra você? Conselho final para touro, por favor. Já veio. Olha aí, mestre Shaolin Touro, que vem falando pra você, seja gracioso em seus movimentos e ações. Então, o conselho aqui, touro, é o quê? Essa leitura, sim, ela pode encorajar muito você. E aí, de repente, você vai querer fazer tudo que você não fez aqui dentro de um tempo, em um período de tempo, né, de espaço muito pequeno. E aqui, o conselho de Shaolin é seja gracioso e sábio nas suas ações. Faça um pouco de cada vez. E não se esqueça. É o quê? É o primeiro passo. É você querer pegar tudo e saber aonde é que você vai chegar aí nesse espaço de tempo pequeno. Então, seja... Utilize a sua sabedoria, eu diria. Também, né, e seja gracioso aí com as suas ações. Um dia de cada vez. Certo? Touro, então é isso que eu tenho pra você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura. Obrigado.